Olá, estamos de volta com o repórter NBR, com as notícias do governo federal. E vamos novamente ao Palácio do Planalto, onde está a repórter Luana Karen. Ela traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Luana. Olá, Carol. O presidente Temer recebe agora às 10 horas o apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus. Bom, e na manhã desse domingo, o presidente Michel Temer se reuniu com os ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, da Secretaria-Geral da Presidência da República Moreira Franco e da Justiça, Torquato Jardim, no Palácio da Alvorada. Pelo Twitter, o presidente disse que a reunião foi para avaliar o cenário econômico, as medidas para reduzir a inflação, a geração de empregos, além da necessidade da reforma da Previdência. Após o encontro, o ministro Moreira Franco afirmou que a economia está respondendo às medidas tomadas pelo governo, mas que a incerteza em relação à reforma da Previdência está prejudicando a manutenção dos avanços obtidos pelo país. A expectativa do governo é de que a reforma seja aprovada na Câmara dos Deputados até o final de fevereiro. Para isso, são necessários 308 votos favoráveis entre os 513 deputados federais. E o presidente Michel Temer fez o trajeto entre o Palácio do Jaburu, onde mora, e o Palácio da Alvorada, local da reunião, e com os ministros na manhã desse domingo, caminhando. O trajeto entre as duas residências oficiais tem cerca de 2 quilômetros, Carol. Obrigada pelas informações, Luana. O mercado financeiro elevou a estimativa de crescimento da economia neste ano para 2,70%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. A estimativa de inflação foi mantida em 3,95%. As projeções levam em consideração a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 6,75%. O Brasil contratou mais de 369 mil jovens entre janeiro e novembro de 2017, por meio do programa Menor Aprendiz, do governo federal. A lei determina que todas as empresas de médio e grande porte reservem de 5% a 15% das suas vagas para jovens aprendizes. E a capacitação é importante para garantir espaço no mercado de trabalho e melhorar a formação dos futuros profissionais. Olhar atento aos ensinamentos da professora. A Alessandra não quer perder uma palavra. Ela tem 17 anos e participa de um curso de capacitação. Aqui, a estudante tem orientações sobre administração, informática e até sobre o comportamento adequado na hora de trabalhar. E coloca cada dica em prática no novo emprego, na parte administrativa de um restaurante em Brasília. Os professores aqui, eles são especialistas nas áreas que eles atuam e acaba que eles ensinam muito para a gente como se portar na empresa, como a gente deve resolver alguns assuntos. Eles ensinam a gente a ser mais paciente com algumas coisas. A Thaisa também não quer perder nenhum detalhe. Com 15 anos, ela sonha longe, quer ser advogada. Mas antes, trabalha como jovem aprendiz em uma concessionária. Tudo que é ensinado aqui é do cotidiano de lá, as planilhas que eles estão ensinando e os módulos que são ensinados aqui, eu não vou levar só para o meu trabalho atual, como eu vou levar para a vida toda. Assim como a Alessandra e a Thaisa, o jovem aprendiz precisa passar por um curso de capacitação. Essas aulas são fundamentais para que ele entenda melhor como funciona o mercado. A lei é fundamental porque ela possibilita, ela gera renda para as famílias desses jovens e ela gera o que é mais importante, que eu acho, que é a esperança, que ele sentir, que ele perceber, que ele tem um caminho, que é só ele se esforçar, que ele também pode conseguir, que tem um lugar no mercado de trabalho para ele. De janeiro a novembro do ano passado, quase 370 mil jovens entraram no mercado de trabalho como aprendizes. Os setores que mais contrataram foram o comércio e a indústria da transformação. De acordo com um relatório preliminar feito pelo Ministério do Trabalho, São Paulo foi o estado que mais contratou estudantes que se enquadram na lei do jovem aprendiz. Foram 102 mil admitidos. Em Minas Gerais, foram 39 mil contratações. E no Rio de Janeiro, 33 mil. Pedimos aí que os empresários se conscientizem da importância da formatação e formação do jovem aprendiz para o nosso país ter um jovem cada vez mais qualificado para estar inserido no mercado de trabalho. A maior parte desses jovens atuam como auxiliares de escritório e assistentes administrativos. Além de ajudar os jovens a ter uma primeira experiência profissional, a empresa que contrata também tem vantagens. As vantagens para o empregador é que terá uma mão de obra aí no seu embrião formado e formatado e criado nos modos da sua empresa. Além de ter a radicação do trabalho infantil, que é muito importante. Nosso país vive aí um momento ímpar de crescimento e que realmente precisa ser cada vez mais aprimorada essa aprendizagem no nosso país. Quem quiser participar do programa Jovem Aprendiz deve ter entre 14 e 24 anos e estar obrigatoriamente matriculado no ensino fundamental, médio ou técnico. As inscrições são feitas nas empresas que oferecem as vagas. E durante a participação nesta manhã no programa Por Dentro do Governo, aqui da TVNBR, a secretária nacional de Políticas para as Mulheres, Fátima Pelais, falou sobre o projeto Brasil Mulher, uma estratégia de mobilização nacional que entrega diversas ações públicas e privadas no combate à violência doméstica e para garantir oportunidades e direitos iguais para o sexo feminino. Uma das parcerias firmadas é com a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, já que os casos de estupros e violência aumentam em dia de jogos. Uma estratégia de mobilização para juntarmos governo e sociedade, poder legislativo, poder judiciário. Governo, ele tem a responsabilidade das políticas públicas, mas é juntos, porque é uma questão cultural. Então, uma questão cultural, nós não vamos conseguir sozinhos. E o Brasil Mulher vem nessa direção. Tivemos já vários que já estão trabalhando. Para você ver, por exemplo, a CBF. A CBF já está conosco. Inclusive, teve uma pesquisa recente no Rio de Janeiro mostrando que, no dia em que nós temos jogos de futebol, é o dia em que mais as mulheres sofrem violência. Ou seja, o homem pode brigar, ficar chateado que perdeu, ou fica feliz porque ganhou, bebe, e aí vai, pega na mulher. Então, são questões que nós precisamos estar exatamente com as instituições que, aparentemente, não estão vinculadas à questão da mulher. Ou seja, a questão da mulher é uma questão da sociedade. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho